Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões BRB. BRB é Visa e Master Platinum e BRB Master Car Black e Visa Infinity. Esses cartões do BRB são bons? Realmente vale a pena ter esses cartões? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, como vocês sabem, nós somos o primeiro canal do YouTube a divulgar o BRB. Isso há três anos atrás e o Brasil inteiro hoje conhece o BRB devido a nossas divulgações em massa que nós fizemos através do Banco de Brasília. E naquela ocasião eu já mostrei vários vídeos aqui no canal onde tudo começou eu tendo o primeiro cartão do BRB, aquele cartão azul internacional, depois o Gold e depois eu fui para o Platinum, para o Black, Infinity e depois para o Supremo Cartão Dunks do BRB. O BRB possui hoje o maior cartão do país que é o Visa Infinity Dunks, Visa Infinity Casa Cor e Visa Infinity Eurobike. Os três cartões do BRB são os três maiores cartões do Brasil, inclusive com o lançamento do cartão Centurion do Bradesco e do Santander, ainda assim o Dunks é melhor que o Centurion e melhor que o Centurion do Santander. Pois bem, aqui hoje nós vamos falar desses quatro cartões, o cartão Platinum, Master e Visa e também o Mastercard Black e Visa Infinity do BRB. Como vocês sabem, muita gente quer ter um cartão melhor e tal, e aí eu quis trazer nesse vídeo esses dois cartões, essa junção dos dois cartões, para você entender um pouquinho. Como vocês sabem, os cartões do BRB pontuam 1.5 a cada dólar gasto na versão Platinum, tanto o Master quanto o Visa, e você também tem como isentar a anuidade desse cartão por gastos mensais. No entanto, o BRB já lançou várias promoções com anuidade vitalícia para a versão Master, Platinum e Visa Platinum. Se você tem esses cartões na versão Master e Visa, na versão Platinum, com anuidade vitalícia, você estaria muito bem servido para um cartão que pontua 1.5 a cada dólar gasto, e teria aí consigo o cartão Platinum com acesso às salas do BRB com Working Congonhas e também Rio de Janeiro, além de acesso à sala VIP Club do BRB lá em Brasília, e à sala Internacional VIP Club do BRB também em Brasília, além de estacionamento lá em Brasília gratuito também. O cartão do BRB Master e Visa Platinum possui todas as características do benefício da bandeira Master Car Platinum e Visa Platinum. Então, você estaria bem servido com os cartões e com os benefícios que cada bandeira tem, tanto o Visa Platinum quanto o Master Car Platinum. Com os cartões do BRB Master Car, Visa Platinum, você pode transferir os pontos para os parceiros principais do Curtaí junto ao BRB, para a Latam, para a Azul, para a Smiles e também agora para a TAP. Além de poder trocar os pontos dentro do Curtaí por benefícios, como por exemplo, ingressos para shows, cinema, trocar por produtos, eletrodomésticos, portáteis, cama, mesa e banho, tapetes e cortinas, além de utensílios para a sua casa, os cartões Platinum do BRB proporcionam isso para vocês. O cartão Platinum do BRB tem anuidade e também tem a isenção por gastos, e nós vamos conhecer como que eu faço caso eu não tenha conseguido esse cartão com anuidade vitalícia. O limite mínimo desse cartão é R$2.000 e limite máximo não existe, tá? Então, o limite mínimo começa a partir de R$2.000. As principais carteiras digitais, como o Google Pay e Samsung Pay, também é possível cadastrar esses cartões. A anuidade do cartão, tanto o Master quanto o Visa, R$495 por ano, em 12 parcelas de R$41,25, tá certo? Junto ao programa de utilidade curta aí do BRB. Você pode contratar até 4 cartões adicionais também para os cartões Platinum. Uma pincelada no serviço que tem para o cartão Platinum do BRB, veja. Avaliação emergencial de crédito, débito automático, fatura por e-mail, parcelamento das compras, parcelamento da fatura, aplicativo mobile, Samsung Pay e Apple Pay, apenas para os cartões Master, o Apple Pay, tá? O Visa em breve. Visa Checkout, acesso à sala VIP do BRB e VIP Club, SAC, também acesso à rede 24 horas, Cirrus também, né? Rede Plus, seguro protege mais BRB Card, Presta Mista também, Telesac à vista, contactless, desconto progressivo na anuidade, que eu já vou falar para vocês aqui agora. Então, os cartões Platinum, como eu falei para vocês, podem isentar anuidade por gasto e eu vou mostrar agora, veja. Ganhando 25% de desconto na anuidade, gastos entre R$3.400 a R$3.899,99. Para isenção a partir de 50% de desconto, então gastos entre R$3.900 a R$4.399,99. Para desconto de 75%, gastos entre R$4.400 a R$5.899,99. E para isentar 100% gastos a partir de R$5.900, isenta 100% a anuidade dos cartões Platinum. Vamos supor que você consiga dar upgrade, no caso o Master para o Mastercard Black e o Visa Platinum para o Visa Infinity. Então nós vamos conhecer agora os benefícios do Mastercard Black e Visa Infinity do BRB. Vamos começar pelo Mastercard Black. O limite mínimo desse cartão é R$15.000. E ilimitado, não há. Principais carteiras, Apple Pay e Samsung Pay. Você tem acesso às principais salas VIP do BRB Cowork, São Paulo, Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont e também as salas através do Lounge, que são três acessos para o titular e os adicionais através do cartão Mastercard Black do BRB. Tá certo? A pontuação do cartão a cada R$1 é igual a R$2.000 por dólar gasto. Também é possível ter acesso às salas do BRB em Brasília, na VIP Club BRB, nacional e internacional, além de estacionamento coberto gratuito também com cartão Black do BRB. Anuidade do cartão e a isenção por gasto também é possível através do Black do BRB. Veja, anuidade do cartão é R$972 em 12 parcelas de R$81. Mas, como eu falei, você pode isentar através de gasto. R&B está com uma campanha que os cartões Black estão com a anuidade de 50% de isenção no primeiro ano, tá certo? Você também pode contratar até quatro cartões adicionais através do Mastercard Black. Gastos entre R$6.900 a R$8.399,99 isenta 25%. Para isentar 50%, gastos entre R$8.400 a R$8.899,99. Para isentar 75%, gastos entre R$8.900 a R$12.399,99. E para isentar 100%, basta gastar R$12.400,00 isenta 100% a anuidade do Black. Além de todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, como acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos e também possível acesso à sala The Club by Mastercard Black por convite do BRB com a Mastercard. Agora vamos ao Visa Infinity. O limite mínimo para o Visa Infinity é de R$15.000 também e ele está nas principais carteiras digitais também, como o Samsung Pay, Apple Pay, por enquanto não, mas logo, em breve, estará disponível também na Apple Pay. Como o Mastercard Black, o BRB Visa Infinity também tem acesso a salas BRB Coworking em Congonha, Santos do Mão, Rio de Janeiro e também VIP Club em Brasília e também Internacional, além de estacionamento junto ao cartão Visa Infinity. O cartão também tem acesso à sala VIP Dragon Pass, Visa Airport, compreendo três acessos por ano e também três acessos ao Lounge Key. Lembrando que o Lounge Key será descontinuado para este cartão também, então aproveite enquanto tem ainda o Lounge Key e Dragon Pass em um único só cartão. Lounge Key e Dragon Pass para o Visa Infinity do BRB, esse que eu estou mostrando na tela do vídeo. A pontuação do cartão é 2 pontos a cada dólar gasto também. No site do BRB também ainda é possível ver o acesso ao Lounge Key e as regras para acesso ao Lounge Key. Poderão desfrutar de três acessos gratuitos por ano as salas Visa, Lounge Key nos aeroportos disponíveis, tá? Então, aqui no site do BRB ainda, você observa que existe o Lounge Key para os cartões Master e Visa, tá? O Visa é um pouquinho melhor que tem o Dragon Pass também, tá? Então você pode ver aqui na imagem, nesse link que eu vou deixar para vocês também, tá? Além disso, a anuidade do cartão e também a isenção por gastos. É possível, veja, como eu falei para vocês, ele pontua a cada um dólar dois pontos, tá? A validade dos pontos, 24 meses. Vamos então conhecer aí as regras e a anuidade. Anuidade, R$ 972,00 em 12 parcelas de R$ 81,00, podendo isentar, como eu falei para vocês. O limite mínimo é R$ 15.000,00 e até quatro cartões adicionais disponíveis para o Visa Infinity. Da mesma forma que o Mastercard Black, o Visa Infinity isenta também pelos gastos. Vamos a eles então. R$ 6.900,00 a R$ 8.399,99, isentas 25%. Para isentar 50%, gastos entre R$ 8.400,00 a R$ 8.899,99. Para isentar 75%, gastos entre R$ 8.900,00 a R$ 12.399,99. E para gastos iguais ou superiores a R$ 12.400, isenta 100% a anuidade. Pessoal, está aí para vocês os quatro cartões do BRB. Lembrando que é possível dar upgrade para os cartões através do Visa e Master Platinum para o Master Black Visa Infinity do BRB. Se você tiver um limite, por exemplo, de R$ 15.000,00 no Master, vai para o Mastercard Black. Se você tem R$ 15.000,00 ou mais no Visa, vai para o Visa Infinity. Então você tem aí as possibilidades de upgrade do cartão do BRB também, usando direitinho para ver em dia. Essas possibilidades acontecem para vocês aí. Para solicitar os cartões do BRB, todos esses quatro cartões, não é necessário ser correntista do banco. Caso você queira ter um Master Black e um Visa Infinity, é possível ter dois cartões, caso assim você ache interessante. Ou ter dois cartões Master Platinum e Visa Platinum, também é possível. Caso vocês queiram, o link aqui para vocês, BRB Card, para solicitar os cartões. Espero que tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Maicon dos Santos, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Gleice Cristina, um grande abraço. Juliana Leme, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.